o treino acho que o cuidado com o treino talvez seja um dos principais fatores para evitar e prevenir e entender os sinais que o seu corpo dá e consequentemente não fazer merda vamos começar falando de treino pode ser para a gente já matar essa parte do treino periodização portanto da periodização como é que que realmente funciona de load funciona é condulação de período com carga sem carga de periodização a gente tem que entender é o seguinte é corente vai para o treinamento são dois fatores primordiais que vão estabelecer seu fator de petrofia então é volume e intensidade a relação desses dois fatores vão promover um treinamento que você vai fazer dentro da sala de peso que a partir da noite daí você vai ter seu resultado que você tá objetivando então é o conceito de periodização é você modular a intensidade e o volume de forma que você consiga evitar lesões e você conseguir ter um uma como eu posso dizer uma evolução mais rápido uma progressão melhor nos seus treinos então existem muitos modelos de periodização que o pessoal usa a periodização para o bloco periodização ondulatória é flexível mas todos tem o mesmo princípio que é você tipo tacar pau depois você aumentar volume e baixar intensidade seria mais ou menos é uma forma de você dar um descanso para o seu corpo né mas nem sempre isso é o suficiente para você e nem todos os modelos de periodização se enquadram para todas as pessoas então por exemplo se eu pego um atleta de alto nível e eu falo um modelo de blocos dando um exemplo aqui então eu tenho dois duas semanas de treinamento de base que seria um treinamento que eu trabalho com faixa de 8 a 12 repetições aí uma semana de choque seria uma semana que eu faço de 4 a 8 repetições um treino mais pesado e depois eu dou um de load ser uma semana regenerativa que o pessoal conhece mais em casa que aí seria uma uma faixa de 15 repetições em média que nem sempre vai ser o melhor caminho para o progresso tipo ele é assim como que a gente faz na dieta nutrição a cálculo de macros tudo bem é um bom ponto de partida mas sempre é individualizado então às vezes a gente coloca isso para o super a gente falar é vão colocar duas semanas de pau na máquina porra aqui numa semana de força e uma para recuperar já mano é um cara que já é hormonizado já tem um nível alto de treinamento porra ouvi dizer que é hormonizado tá natural bebezinho hoje eu tô light tá light então às vezes é um cara que com certeza ele aguenta mais que duas semanas três semanas de pau na máquina né já ouvi falar também o brandão mesmo quando ele tá em reta de finalização ele já já vi ele falando que não existe delude mano não tem delude ele tá na reta final rada até o final até o final depois ele vê depois ele passa no funileiro funileiro ele vai no rafo ela resolve troca os motor troca tem que trocar é o dentro da física assim o que eles falam que a dose resposta porque tipo assim é o estímulo externo treino é o estímulo externo e aí automaticamente você vai ter uma adaptação interna do seu corpo em relação àquilo o ideal é que você consiga manter dando as porradas em topos e fundos vamos dizer assim para que você consiga sempre manter alguma adaptação então tipo assim isso que o ninja tá falando de extrema importância porque às vezes você vai adaptar o seu corpo para altas cargas e às vezes para altas repetições que também é uma adaptação só que de outro tipo de fibra então o importante é você tá sempre se adaptando alguma coisa o problema é que aí é o que a galera alopra que é o treino fofo porque o cara treina com uma carga entre aspas que não já gerou adaptação que ele tinha para gerar e sabe assim não tá puxando ele no que poderia então fica aquela aquela evolução muito mais lenta só que quando a gente fala da alta performance o cara geralmente erra para mais que é quando ele quer conseguir vamos dizer que tem um um topo disso aqui para poder adaptar ele quer adaptar sempre no limite só que também entra uma paranoia disso de querer tá espancando o tempo inteiro sempre só para garantir que tá adaptando mas também o corpo acostuma nessa pancadaria entendeu porque se você treinar muito pesado sempre seu corpo acostuma se você treina muito leve seu corpo corpo também acostuma então essa por isso que a periodização tem hora hora pesada hora não é justamente para poder causar esse stress interno agora uma coisa que é constante é sempre nível de esforço independente se você tá falando de altas cargas ou baixas cargas a faixa que vai trabalhar a sua hipertrofia o seu progresso é a faixa do esforço então imagina aqui que eu faço um treinamento de cinco repetições máximas desde a primeira repetição eu vou ter um grau de esforço muito alto porque eu tô sempre chegando muito perto da minha falha por cinco repetições máximas é muita carga é só que aí o cara vai lá e faz 15 repetições a partir da décima primeira ele começa a ter um grau de esforço alto é mas aí ele tem que continuar fazer até próximo da falha tão importante é sempre grau de esforço grau de esforço é próximo da falha o problema é que muita gente não sabe que a falha muscular também né então às vezes a gente faz 15 repetições um cara que faria 17 mas ele nunca teve alguém para auxiliar nunca teve uma experiência boa que conseguiu mostrar para ele ó isso não é o seu máximo isso é o seu máximo entendeu você conseguia fazer 17 da frente porque de encarga entende é mas por exemplo eu fico pensando assim o cara não tem dinheiro para um coach ninguém montou o treino dele ou ele entende bem o básico como é que ele entende assim puta tá na hora de fazer o delude o corpo fala aí ele tem então humildade aí é que entra a humildade porque o cara é por mais vamos falar assim ó por mais que o cara não não saiba o que ele vive o nível né de treino mas qualquer personal que ele chegava na academia e perguntar alguma coisa vai conseguir extrair você entendeu então assim por mais que às vezes não seja o nível mas tipo assim o cara vai conseguir entregar algum conteúdo para ele ali que ele consiga você entender o fulano que você sabe disso disso eu tô treinando assim assim assado entendeu porque aí o cara questionando perguntando que é o lance da humildade falar por eu não sei eu preciso de alguém que me ajude que seja da área aí o cara vai ter alguma algum acréscimo de conteúdo para ele poder começar a entender porque de fato se ele for pesquisar na internet ele vai começar a cair num conteúdo tão técnico que tipo assim é eu não consigo me ver sendo de uma área aleatória assim e conseguir entender esse nível de periodização nesse sentido entendeu a resposta mais genérica que a gente fala é quando você se sentir cansado você acha multifutorial você tá sempre cansado você não quer treinar tá ligado é tem muita gente que tipo espera não tem aquele é a expectativa do dia tipo hoje eu vou para academia tal às vezes a pessoa vai com um grau de esforço grande sabe se esforça para ir treinar e muitas vezes é acaba se passando a preguiça acaba se passando por cansaço a falta de vontade falta de motivação se passa pelo cansaço é então tipo como que a gente faz uma medição mais séria assim geralmente quem que a gente analisa o trabalho tá sendo feito em sala de peso né você não consegue fazer mais progressão de carga você não consegue fazer progressão em número de repetições você estagnou não em um exercício mas em múltiplos exercícios tá na dor articular que também é um fator um pouco mais além né que é o que você tinha que ter visto antes chegar na dor articular é mas quando você começa a ter essa dificuldade generalizada nos exercícios de progressão muito provavelmente seu sistema nervoso já tá na hora de fazer é o problema então o problema que eu bato nessa tecla aí com a galera que é de tentar não chegar nisso porque essa daí já é a fase 2 do overuse né se eu pensar a fase inicial é quando a pessoa tem uma perda de rendimento meio temporário então entra nisso que nem já falou o curso hoje eu tô meio quebrado para treinar a mas eu vou mesmo assim beleza eu sou dedicado né entra também um pouco nessa confusão mental linda tem que é bora e bilde tem que sofrer entendeu né então assim a fase inicial do overdose é essa daí você dias e semanas ali iniciar e você já começa a sentir que né tem uma perda ali leve da performance só que quando chega nesse nível que o ninja falou de estagnar você fala putz pego sempre a mesma carga não chego com força para treinar com certeza já passou da hora de fazer um deload faz tempo entendeu que aí dentro do que a gente observa não sei você lá e aí seria interessante você passar também para galera mas o que eu percebo bastante chega uma quarta quinta semana de treinamento espancando já tem que começar a dar uma fazer uma semana é no como que você faz por exemplo na apresentação por blocos ela é muito genérica por causa disso então tipo é duas bases uma de choque uma de deload então é o que a gente consegue ver pô às vezes o super aguenta mais mas eu sempre vou dar o deload naquele mesmo tempo porque eu sei que é garantido sim ele vai se recuperar entendeu eu já acho tipo é muito interessante para o pessoal inicial intermediário e tal mas para o avançado você tem que descobrir o quanto que ele precisa quanto que ele precisa aí é um detalhe fino né o bebezinho é eu sei que você não é um cara de seguir planilha né você é um cara mais de filho aí eu vi o filme né filho é bom pode para o morro da caralho até uma bonita é o mesmo né para foda-se como é que você faz assim você tem aquela semana você fala puta mano hoje vou tirar essa semana vou tirar um pouco o pé vou ficar mais de boa principalmente naquela época estava com eu lembro que você chegava aqui às vezes já batido já nunca tive essa semana aqui vou vou de boa não não tô contrária semana que eu vou tomar mais para ficar um negocinho aí é só compensar calibrar um pouco mais é o mesmo hoje minha mãe também mas tem uma coisa que eu tenho certeza que você faz é por exemplo a supino qualquer tá do lado hoje eu já não vou fazer a não isso isso aí eu tenho essa é esse discernimento vou mais para máquina isso né eu tô tomar vagabundo assim mas aí é que aí os sinais de sistema nervoso já começa a mostrar é que é isso né brother você olha para o altar de 70 você fala porra mano para o peito pegar tem que ter no mínimo 70 quilos 80 aqui os após você vai manobrar essa porra aí o meu ombro mano é foda tá ligado hoje tem lá os articulados para entregar de boa entendeu tá ficando vagabundo que só te observa muito é mas fora uma forma de periódico é mas essa ação aí que tá né mas a gente começa tomar os caras que nem você que nem ouve italia que eu criei que os caras que porra gosta de pegar o ferro mesmo o disco aí você fala porra tem que honrar meu nome é aí aí é assim porra aí é bom que é bom cara falar com você sempre que porra sempre se levar mais então tipo porra vou lá fazer o halter já vou preparar mais duas semaninhas antes já começa a pegar um alter aí já vou calibrado também entendeu mas é natural isso daí hoje para mim tipo eu preferi máquina porque esse mano até você pegar o alter daquele até você montar uma barra de supino fudeu também há muita coisa que a gente vê também é só o disco todo tem esse esse filho na parte empírica né você faz o bagulho você vai sentindo você sabe que não é o dia de você fazer um agachamento livre você sabe que não é o dia por mais que esteja na planilha né às vezes você tipo pô mesmo que eu esteja forte assim votar hoje não é dia realmente eu sempre falo os meus alunos por exemplo é a mais aí mais é que tá mas você mano se depender da galera tipo se o cara fosse a noite não é dia nunca nunca vai ser o dia para achar sim mas essa que é a diferença do você tá de preguiça com o cansaço é por isso que eu tô falando direcionado para os avançados em quem tá ligado que vai fazer um negócio de qualquer forma entende que já tem que ter disciplina na cabeça é mas por exemplo a é hoje não é dia de fazer tal coisa é que nem a dieta o aluno fala pô ninja foi aniversário do meu pai tal mano eu posso jantar com eles mano você não tá em preparação você não tá lógico que você vai jantar não vai mudar o plano sabe pô ninja hoje eu não tava me sentindo bem tal fazer supino mas aí eu fui fazer porque sabe não vai mudar o plano você não fazer supino hoje sabe é claro é mantendo a ordem dos exercícios né de qual não vou fazer supino vou trocar pelo leg press não beleza mas você faz tipo pô supino máquina algum de pressão algo similar entende só substitui o press ali né isso substitui o exercício muda tudo uma angulação